Encontro Quem se fecha não se acha Enxerga só a solidão Se em algum lugar do mundo Existe oferta e a procura Que se confundem pelas curvas Com banheiras Existe gente que é mais gente Por ter a força do perdão Em algum lugar do mundo Nesse instante passam a buscar Um encontro e outro perde O amor que a gente busca Eu, eu quero ver a quem desata Aquele nó que não tem ponta A que a morte nos amava Sem saber Pois em qualquer lugar do mundo Só uma coisa a gente vê Que a pior morte que existe É se viver inutilmente Que a pior morte que existe É se viver inutilmente É se viver inutilmente É se viver inutilmente